Quando eu ouvi o som Da trompeta tocar Preparada, eu quero estar Com vestes brancas, com limpas Eu quero me apresentar Diante do rei dos reis E me prostrar Quero ouvir a sua doce voz Meu nome chamar E no mais lindo coral Eu irei cantar Abram os portões celestis Abram os portões celestis A festa vai começar Eis a noite, pai, o cordeiro Eis a noite, pai, o cordeiro Eis a noite, pai, o cordeiro A festa vai começar Mediante do rei dos reis Minhas, milhas, cantando Césseis e abrigos Milhares, crianças e curvas Com preso de novo O meu Jesus fez Trabalho, teu povo Perdoe, no abatão Nova Jerusalém, Nova Jerusalém, Nova Jerusalém, o cálice de pontear. Então o rei voltará pro leão, trazendo a sua ira e botar a ação, pra aquele seu dia eu rejeitaria a cruz, agora o povo sabeu, quem é Jesus? Aquele homem é simples, que é o mundo que manda, agora voltará no reino para ajudar. Todo o nosso destino, porque a pessoa tem o poder, que é o mundo que se alcança, que é o mundo que se alcança, que é o mundo que se alcança, Que sonho de Deus, que for o poder, que nele coloque toda a minha fé, no reino do Senhor, Jesus de Nazaré. Abramos, bom, 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 Conheça a igreja A brecha vai começar Abrão nos portões, celestes Abrão nos portões, celestes Abrão nos portões, celestes Não conheces, ela é blusa Abrão nos portões, celestes Abrão os portões celestes Abrão os portões celestes A festa vai começar E ouviu a voz como de grande multidão Voz como de grande trovão que a desvia Aleluia, salvação, glória, honra e poder Pertencem ao rei dos reis E seus homens eram como chama de fogo Estavam vestidos com um vestido salpicado de sangue E na sua boca, e na sua boca saiu a luz Pada para a igreja da sua alma E na sua igreja, e na sua igreja, e na sua igreja E na sua igreja, e na sua igreja, e na sua igreja E na sua igreja, e na sua igreja, e na sua igreja 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 É só... Obrigado.